E aquele ali de costa? Que que é comigo? Peraí, eu tô te conhecendo. Tu não é o Chiquinho, aquele lateral do Vasco? Chiquinho do Vasco? Eu sou o Vudu, a ponta direita do Uru. Ah, Vudu, aquele que se arrebentou? Pô, cara, eu sou teu fã, hein? Pô, tô torcendo pra você melhorar logo. Mas, pô, dá pra se ouvir, né, seu Vudu? É, não é porque eu quero, não, é minha obrigação, sabe? O que que foi? Tá com algum problema? Não, é que eu vi o senhor jogar, o senhor era assim um pouco mais fininho, né? Mais fininho, né? Mais fininho. Você tá vendo como é que é, gaúcha, as coisas? A gente para de jogar pra ficar toda arrebentada e passando dificuldade. As pessoas não entendem, tá entendendo? Basta a gente ganhar mais dois quinhinho, que nego já vem julhando a gente, A gente já vem crucifixcando a gente, tá entendendo? É uma desgraça, é uma desgraça mesmo, viu? As pessoas não entendem o que que a gente tá passando dentro da gente. Não entende. Tô dando uma ideia na autoridade? Tá muito gordo? Não, 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 seu Vudu. É, quem percebe muito é que... É porque eu sou observador, né, da profissão, né? Ó, fica à vontade aí, seu Vudu. Vai, Vicente, desculpe comandar aí, viu? Falou, professor Álvaro. Ó, meu Deus. Deixa eu te ajudar aqui, cara. Pronto. Agora só falta a gente passar por mais dois tontos que devem ter lá fora. Então acha que a gente vai ter sorte de pegar um imbecil desse de novo? A gente tem que tirar a menina daqui já. E o que é que nós temos em comum? Nossa, tanta coisa. No mínimo, uma academia. Ambos temos que aguentar o Orestes. E ambos temos opiniões bem diferentes sobre o dado. Será que são tão diferentes assim? Ana Bárbara, por favor. O fato de eu ter atração pelo garoto não significa que eu considere um gênio. Sexo, pra mim, não se mistura com negócio. Você trabalha na administração. Sempre sozinho. Trancado naquela sala da diretoria. Sempre rodeado de tantos papéis. Tenso. Nossa, até aqui agora você tá tenso. Nós podíamos dar um jeito de trabalharmos um pouco mais próximos. Se essa conversa tá indo na direção que parece, você tem jeitos muito mais rápidos de chegar lá. Não? Eu adoro homens inteligentes. Ela tá bem, dado. Você viu se tá com febre? Nadinha. Não, que do jeito que falaram dessa epidemia de sarampo. Nenhuma. Olha, ela tá estourando de saúde. Eu só trouxe ela aqui porque esse deve ter sido o primeiro lugar que revistaram, né? Claro, né? Meu pai não perdoa. A polícia falou com a mochila na minha mão. A polícia tá falando certo. Não, tá certo. Se o senhor insiste, então pronto, revista tudo de novo. Não, não, imagina. Aqui foi o primeiro lugar que revistaram. Mas Maria, eles insistem, então deixa revistar. Eu não posso ficar trabalhando aqui. Não, 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 senhor. Aqui, nessa cadeira não. Essa aqui é a melhor. Eu não posso trabalhar aqui na academia com a polícia olhando tudo, né? Não pode. Ah, então manda eles pra fora. Eles não têm nem mandato. É tudo pressão desse aí. Olha aí, não fala comigo assim não, viu, garoto? Eu posso te mandar botar na cadeia dessa vez. Tu e mais quantos? Olha, Alemão, segura a tua onda. Não, é uma questão de princípios. A Maria tá sendo tratada como uma criminosa. Já não basta terem levado a filha dela? Eu concordo plenamente. A menina aqui tem seus direitos. Portanto, eu, como ex-membro das Forças Armadas, posso pedir ao policial pra conversarmos calmamente lá fora. De novo esse aqui? Morando escondido aqui nesse balaio de gato? Eu sou um amigo tentando impedir uma arbitrariedade. Olha, vou cobrar sua mensalidade na marca, viu? Porque se não pagar, vai pro pau. De novo? Ah, 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 ah! Ah, tá algado! Tá na boca, tá faltando aqui esse gênio? Tá no meio, filho? Você passou a mão em mim? Ah, você é policial? Claro. Não pegue! Não pegue! Não pegue! Não pegue! Não pegue! O que está acontecendo aqui? É o seguinte, seu caboclo. Caboclo não! Nabucco! A mensalidade, três anos atrasada. É o mundo sorriso. Minha filhinha. Ainda bem que a paz é esperta. Agora é só esperar eles saírem e devolver ela para o orfanato. Assim você vai ter sua filha rapidinho e na lei. Não. Ninguém vai acreditar que não fui eu que sumi com ela, Dado. Eu não tenho mais chance nenhuma com a justiça. Eu vou sumir com ela. É o único jeito.